O ano deste programa que a Gazeta do Povo resolveu apadrinhar, mas não é só aqui que temos um padrinho maravilhoso. Adivinha de quem eu estou falando? Ministério da Cultura de Lula tem filiais para dar cargos a petistas e apadrinhados. Ah, o Ministério da Cultura, o Ministério, que no governo passado era só uma secretaria, agora voltou nesse governo maravilhoso e voltou com tudo falando... Falando nisso, o pessoal já avisou a Fafá de Belém que liberaram lá os 8 milhões para ela fazer o show dela? Não foi? Teve um negócio assim? De repente ligar para ela lá para falar com ela, né? 8 milhões para o espetáculo da Fafá de Belém, através do Ministério da Cultura maravilhoso, Lei Rouanet maravilhosa, claro. Mas vejamos aqui o que aconteceu agora, olha só. Sob o comando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, o Ministério da Cultura criou os chamados Escritórios Estaduais da Pasta. Escritórios Estaduais, né? Se fosse outro tempo aí já era assim, os escritórios paralelos. Mas agora, olha só. Levantamento do Estadão mostra que os cargos criados para manter a estrutura vêm sendo entregues para pessoas filiadas a partidos políticos, especialmente para militantes do PT. Quem poderia imaginar que esse governo criaria cabelos de emprego para disponibilizar para turma, turma militante do partido? Eu não poderia imaginar um negócio desse. Isso, vou te falar, é novidade para mim, sabia? Aí você me pergunta qual é a função desses escritórios paralelos, quer dizer, esses escritórios estaduais lá. Eu digo para vocês, olha só. Os escritórios criados aqui por meio do decreto em janeiro de 2022, decreto, né? Precisou nem passar lá pela Câmara, né? Decreto, decretor, já criou, né? Criado aí por decreto em 2023, tem por atribuição e influenciar a escolha das organizações não governamentais, as nossas queridíssimas ONGs, né? Que formam os Comitês de Cultura dos Estados. Esses comitês fazem parte de uma política nacional que em dois anos vai repassar 58,8 milhões de reais para a difusão cultural. Não, mas aí, gente, você tem que concordar que realmente os comitês aí são extremamente necessários. O pessoal aí vai ajudar a gastar, quer dizer, vai ajudar a movimentar aí 58 milhões. Realmente precisa de mais gente aí para poder organizar esse repasse, né? Dentre as várias promessas não cumpridas pelo excelentíssimo presidente Lula, essa não é uma delas. Quer ver? Olha só aí, cumpriu a promessa, olha aqui, ó. Os Comitês de Cultura foram um compromisso pessoal de Lula, firmado ainda na campanha eleitoral de 2022. Enquanto buscava votos, Lula dizia que sua ideia com eles era, abre aspas, democratizar o acesso à cultura e a participação social. Que beleza isso aqui, olha, se ele conseguiu democratizar o acesso à cultura, eu confesso para vocês que eu ainda não sei. Mas, com certeza, pelo visto, ele está conseguindo democratizar o acesso ao dinheiro do Ministério da Cultura através dos seus apadrinhados. Isso é maravilhoso. Aí você fala assim, ah não, mas isso não é democracia, porque só está colocando o pessoal lá que é militante do PT. E aí, gente, lógico que é democracia. Vocês esqueceram que o nosso queridíssimo presidente Lula já disse que a democracia é relativa. Estamos quase no fim do ano e já chegou o momento da Black Gazeta, aquela oferta maravilhosa de final de ano. Olha isso, você vai fazer assinatura agora pagando apenas 5 reais por mês durante um ano inteiro. Então, você que estava indeciso, não tem mais por que esperar. Você já acessa aí gazetadopogo.com.br e já garante a sua assinatura com esse mega desconto. E antes de ir lá, eu sempre digo, já deixa um like pra gente, um comentário, tem o QR Code na tela, no final do vídeo, você vai lá e garante a sua assinatura com esse mega, mega, mega desconto. Chega uma hora que não tem mais como desviar do Haddad, né? Eu até acredito que o ministro Fernando Haddad deve estar, de repente, dormindo lá no sofá do Palácio da Alvorada pra ver se consegue encontrar com o Lula e, finalmente, convencê-lo. Pressionado a cortar gastos, Lula se vê entre desagradar aliados e acalmar mercado. Mesmo com a arrecadação de impostos batendo recorde, não há dinheiro que chegue para quem gasta muito além do devido, por exemplo, com comitês estaduais, igual eu estava falando agora há pouco. Vamos ver a matéria aqui, olha só. Pressionado pela disparada do dólar, que na semana passada alcançou a maior cotação em mais de 4 anos, o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, promete que esta semana um pacote de gastos para aliviar o desequilíbrio fiscal e acalmar o mercado. Ressalto a vocês que a maior cotação da história do dólar no Brasil foi de R$ 5,90 durante aquele vírus mundial. E que na semana passada a cotação chegou a bater R$ 5,87 nesse vírus nacional. Vírus nacional, gente? O que vocês estão falando do... Ah, é da dengue que vocês estão falando. Dá dengue, vírus nacional é da dengue, aí dá até o 5,87... Ah tá, eu já achei que você estava falando do... Quer dizer, ainda bem que não é ele, né? Pelo menos dessa vez o ministro Fernando Haddad conseguiu finalmente uma reunião com o presidente Lula. Olha só o que aconteceu. Uma rodada de discussões ocorreu já na tarde desta segunda-feira entre Lula e Haddad com a presença de ministros da área econômica. De repente a Simone Tebet devia estar por lá também fazendo o seu chororô maravilhoso. Enfim, né? Após a reunião, a assessoria do Ministério da Fazenda divulgou nota afirmando que, abre aspas, O quadro fiscal do Brasil foi apresentado e compreendido. Será, gente? O presidente compreendeu agora porque eu... É muito bom de conta, quer dizer, tomara que tenha compreendido, né? Tomara, né? Mais cedo, Haddad havia declarado que os ajustes já estão no reto final. Quer dizer, estão na reta final. Eu li errado aqui, desculpa aí. Já estão na reta final. Mas que bom, com certeza vem coisa boa por aí, gente. Porque todas as soluções que tentaram dar até este momento foi no sentido de aumentar os impostos, tirando o dinheiro da sociedade. Mas eu acho que talvez, talvez não tenha mais como tirar dinheiro do cidadão. E eu digo talvez porque... Quando se trata de aumentar o imposto e tirar dinheiro do contribuinte, o governo tem sempre umas soluções que são surpreendentes. Não perca o Black Gazeta, onde você vai fazer sua assinatura por apenas R$ 5,00 durante um ano. É um desconto que a Gazeta do Povo está te dando de 80%. Não tem por que esperar, mas 80% gente, tem certeza que é 80%. Garantiram aqui, então tá valendo. 80% de desconto e você vai poder acessar todo o conteúdo do Melhor Jornal do Brasil. E a Mariana tem um recado pra vocês, olha aí. O último a sair apaga a luz. Você já deve ter pensado nisso ao olhar para a corrupção, os acordos e as mentiras. Mas a verdade é que o sistema não é o Brasil. E ele não esperava por esse choque. Black Gazeta, a maior promoção da Gazeta do Povo, garante a você acesso ilimitado por apenas R$ 5,00 por mês no primeiro ano de assinatura. 80% de desconto para que você e mais brasileiros possam ler o jornal que não faz parte do velho jeito de fazer as coisas. Clique no link e garanta já Black Gazeta, de R$ 25,90 por mês, por R$ 5,00 por mês no primeiro ano inteiro. A oferta que o sistema não esperava. Clique no link e garanta já Black Gazeta, de R$ 5,00 por mês no primeiro ano de assinatura. Clique no link e garanta já Black Gazeta, de R$ 5,00 por mês no primeiro ano de assinatura.